Começa agora mais um torneio Pokémon, dessa vez a última batalha das oitavas de final, Authentic vs Malena E aí, quem você acha que vai ganhar essa grande batalha? Se você acha que é o Authentic, comenta a hashtag Authentic Se você acha que é a Malena, comenta a hashtag Malena Aproveita e deixa seu like, se você deixa seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E aproveita e manda o vídeo pra todos os seus amigos Compartilha com todo mundo aí que é muito importante Segue no meu Twitter e Instagram que tá aqui na tela, tá na descrição Baixa o aplicado do canal pra Android que também tá aí na descrição o primeiro link Então todo mundo baixando aí, que é muito importante, fechou? E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho que vai ajudar bastante Então vamos lá pra grande batalha Beleza, galera, tamo aqui Hoje eu tô representando o Authentic E eu trouxe aqui pra representar a Malena a ele O Senhor Zeus, e aí Deus? Ih, fala que é o Senhor Zeus, né? Senhora Teuza Senhora Malena E aí Malena, beleza? Mas, gente, pra quem não sabe como funciona o nosso torneio Pokémon Basicamente a gente mete 32 like piques em sua mão Vai ter esses blocos de esmeralda E... 32 doze raros e... Master Ball e vamos lá, capturar os Pokémon E depois a gente tem uma batalha aí Quem ganhar, mano, passa pras quartas de final, fechou? Tente que o JTN vai ganhar, não é não, JTN? Duvido Duvido? Duvido, duvido Ó, caralho, meu Deus do céu Tá, já peguei lendário, tá? Já travou tudo aqui, hein? É normal, mano, relaxa É quando você droga o Pokémon pela primeira vez aqui no mapa, tá isso Já tô com lendária Um bloco de diamante Alguma coisa que eu não... Ah, deixa eu... Precisa não, deixa eu... Tá pra mim pegar aqui, beleza Nem vou fazer uma de 100% aqui não, Alok, pique seu mão A gente vê um bloco de diamante aqui e tal Tá vendo o queimando aquela sorte, tá ligado? E aí, você tá bem aí, velho? Velho, é o seguinte, eu peguei um... Hum? Ah, nem sei, velho Só tem que pegar um Pokémon que leva o T7 Odo, odo Opa, outro lendário Olha, tem esse lendário lá no LigaXYZ Quem não assiste LigaXYZ A gente já assiste aí, ó A série de Pokémon que tem aí no canal Com diversos participantes Sai, Pokémon Corre Pokémon, mano, os Pokémon tipo level 16 Me desafiando, tá ligado? Eu tô vendo... Eita Desce, 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 desce Espera Não é isso aí, né? Oh, oh, velho Aieee Tá pensando aqui Ai Aí, qual é o pintura aí? É um ro-ro? Não, é um... Ajuda, me ajuda, me ajuda Não, mano, você vira aí, velho É um Mondrias, não é um ro-ro, não É que eu tô quebrando aí, tá? Isso tá no barulho, ó Ai É, mano, fazer o que, né? Você não nem quebra, você pegou essa marrida, Daniela Ai, eu também... Velho, o Manicrass atualizou, né? Sei lá, foi Tá com esse barulho, esse barulho realista Não, mano, é o meu vizinho que tá atualizado Tá, é... Eu... Aie, aie, captura Quando o cara fala captura, desesperado, eu quero Pokémon Opa, outro lendário, Deus Eu acho que meu time já é 20% lendário, hein? Só faltava quantos lendários pra mim? Um, dois, no caso Não... Nossa... Não... Nossa... Eu peguei... Eu peguei uma baleia gigante Mas é o Pokémon que tem no... No Pixelmoveio pra mim Que é uma baleia, tá ligado? Tô vendo aqui Que é um Deus da vida? Velho, velho... Peguei o meu Pokémon Ah, não, peraí... Eu acho que... Mochila, Pokébola... Joga esse aqui... É um Pokémon que todo mundo quer pegar, sério Qual? Ratatá Não, não É qual? Pikachu Ai... Eu quero não, Pikachu Por que eu queria um Pikachu? Mas beleza Ô, você tá... Mano, que esse Pokémon é chato, velho E, galera, não esquece de comentar aí Quem você acha que vai ganhar essa batalha Se você for novo aqui no canal Se inscreve, tá? Que é muito importante aí Manda pra todos os seus amigos no canal A gente tá chegando aí a 200 mil inscritos Será que 200 mil pessoas, velho? É muita gente, velho Então, mano, vamos ajudar aí A gente chegar a 200 mil inscritos O mais rápido possível, fechou? Então, mano Se inscreve aí no canal E, mano, se você for novo aqui Ativa o sininho, né, também Seja bem-vindo aqui Nossa, tá bom hoje Dificulto pra circo Time 7 Ah, mano, tá Os Pokémon chato me desafiando, velho Meu Deus Peraí, correr Peraí, tem algum Pokémon no mapa Que você não quer? Peraí, tem nenhum não Que você quer assim, tá? Não É, você morreu também Eu sei disso Essa é a problema A gente matou os Pokémon que estão no mapa Pra não ficar caindo FPS, tá ligado? É, esse é meu lado, tá? Obrigado Então, vai pra outro lado Vai, vai pra lá Ó, não, né, nem lembro se era do meu lado Ó, esse Pokémon é bom Peraí Eu acho que era bom Não sei Não lembro se é esse Ou essa é a evolução dele Mas não se tá Não sei Ó, o Snowlox aqui, ó Só tá vindo Pokémon gordo pra mim hoje Hoje eu tô tipo como, mano? Tipo baleia, tá ligado? Mas beleza Mas beleza Vamos abrir mais aqui Tranquilo Suave Na nave Sim Beleza 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 Que tá aqui no meu inventário Que tá aqui no meu inventário Apareceu agora Já eu abro Eu vou abrir logo, né Antes que sei lá mais Já venha um Ai, veio Uma calça E um peitoral de iron pra mim É, vai ajudar muito nessa batalha, hein Mas beleza Vai, vamos proteger, tá ligado? Eu tenho os aqui que eu sei dar uma voadora em mim aí Tá Para Mano, se você me derrubar Aí, mano Não tá ligado o que acontecer com tu Beleza Mano Tô pronto, velho Você tá pronto aí? Os pokémons agora, tá ligado? Beleza Então, gente Vamos fazer o seguinte Quando o teu se organizar aí A gente volta Pra batalha Ah, mulher Já? Nossa, precisam nem cortar Já Então, vamos Então, vamos Já tô pronto aqui, então Tá ligado Tem que estar arrasado aqui Vou pegar Vou botar o meu pokémon mais fraco, tá? Vou jogar, vai Também Vai, ô filho Oxi, tá bugado aqui Pera Pera aí Calma Vamos lá Esse é o mais fraco É, eu vou mais fraco Ah, você tem um Grawldon Um Grawldon é lendário Mão forte Um Grawldon Nossa, você Dá pra ter muito rejeito Pera aí 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 Ah, mano Morri Tá, vamos pro outro Take down Boa Dá pra mim ganhar Dá pra mim ganhar Dá pra mim ganhar Vai, vamos lá Vamos lá Beleza Espero que mate Matou Isso é um Fênix O que você quiser É um... Um Moulter Elevador Tô louco Ah, tá Vou precisar que eu morri Esse local Pera Pera Nossa, nossa, nossa Parece um robôzinho Esse aí, mano Mão bonitinho Gosta desse Pelo Beleza, gente Alguém vai Deu aqui, né Acaba Assim e tal Beleza Vamos voltar Boa Deus Vai, mano Ai Pera Nossa, ficou O mísero do mísero De ataque Pra mim Ah, mano Cara, eu vou dar um pokémon De água Água vai se esforçar Contra Nossa Dois ataques Você não Você não morreu Morri Ô, pensei que Tava Tava viva ainda Não, mano Relaxa Essa é a última, é? Não Eu tenho dois ainda Tem dois? Tá louco? Pô É esse outro Ah, tá Será que dá dois hoje, mano? Você tá arrumando esse pokémon De onde? Aqui, né? Eu eliminei os dois seguidos Eu eliminei os dois seguidos Eu sei Ou como é que você ia ter dois ainda? Isso é veneno É É veneno É veneno Nossa, mano O cara tá com outro lendário É, beira Boa Não tem gente Tá que boné Esse pokémon Mas tá aí, véi Nossa O muro Mais um É Ai Ai, eu tenho mais dois Relaxa Nossa, velho Eu não fiz nada não Foi nessa partida Que isso? Não, mano Você... Ai Não vou falar nada Vamos jogar aqui, né? Vai que ainda Essa malena aí ganha Então, né? Malena Ai, eu botei o ataque errado Será que eu tenho um pokémon aqui escondido ainda? Não Não sei o que eu fiz? Se trocou de pokémon Tem certeza? Eu acho Pelo que eu me lembro foi Mas você sabe Daqui eu tenho outro lendário ainda Esse meu pokémon me enche a vida Recupera a vida Ó Ah, mano Você não vai ficar usando esse ataque chato não, né? Ai, a gente não vai acabar não Com essa batalha aí Eu vou dar um fatal pra você, véi Eu disse? Eita, hein? Eu disse que ia dar um fatal Não, eu dei o ataque errado Mano, vai ser chato com isso Véi Pera Mano Mano Ah, não, Deus Deixa ele ver Pera aí Tá bom, não é, Deus? É assim? Então, renasce aí agora Acabou, amor, não assim de poder O feiro lá Eu acho que alguém aqui ganhou uma grande batalha E ainda ficou com dois pokémons Ele ainda tá com dois pokémons É, eu tô com aquele Que eu te bata aí agora E eu tô com o outro lá Que não morreu Deixa Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano, deixa seu like aí Que é muito importante O Authentic ganhou O Authentic vai pras quartas de final Aí Do nosso torneio pokémon E é isso, galera Muito obrigado a todos vocês assistiram o vídeo até aqui Valeu Falhou E eu fui